O Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, marcou o tradicional jantar dançante, reunindo a classe médica de Americana e da região. O evento, realizado pela AMA, Associação Médica de Americana, aconteceu no Golden House. O evento marcou a posse de Romar Cullen de la Piazza como o novo presidente da associação. Estou muito feliz hoje pelos colegas terem acreditado nas minhas propostas, nas propostas da minha chapa. Nós queremos fortalecer mais ainda a associação, queremos aumentar o número de associados, queremos prestigiar o associado, o médico, como classe e queremos participar das atividades da sociedade, da agenda cultural de Americana, da agenda social, e também poder, como entidade de classe, interferir nos destinos políticos da cidade naquilo que diz respeito à área da saúde, porque nós sabemos da nossa importância como médium. É uma satisfação muito grande ter os colegas aqui reunidos. Uma das coisas que eu gostei é porque na minha saída, vamos assim dizer, para participar deste jantar, alguns colegas acabaram se associando de última hora para estar participando. Isso foi muito bom, porque uma das coisas que a gente sempre prima é por arranjar mais associados. Então, quando eu vejo, por exemplo, o doutor Ulisses, que se associou de última hora para vir no jantar, foi muito bom, porque assim nós tivemos somado mais um colega e com isso também aumentando o número de amigos para estarem hoje comemorando o Dia dos Médicos. 25 anos de muita música e história para contar. A Vox 90, referência e pioneira como rádio digital no Brasil, acaba de completar Jubileu de Prata. Uma grande festa com estrutura magnífica aconteceu no recinto da Festa do Peão Boiadeiro de Americana. É a Vox Fest, comandada por Marlon Freitas e que trouxe mais de 20 super shows. Hoje, a última parte da reportagem especial. 25 anos de Vox 90, Vox Fest bombando. E esse é o cara, o cara da estrutura, ele que idealizou tudo isso. André, como que foi idealizar essa festa, essa festa que vai ficar marcado na história da Vox? Realmente, você viu que estrutura, né, Wagner? Uma estrutura fantástica que vai ficar para a história do rádio. Com certeza, é a maior festa de rádio do Brasil. Você está conferindo, você está vendo, as pessoas estão chegando, estão ficando surpresas com essa estrutura fantástica. Esse palco todo, escrito Vox 90, é sensacional, né? Já faz 5 anos de Vox 90, eu que saí do curso de locutor. No evento da rádio, o show é o primeiro que eu estou participando, a expectativa é muito grande, mas você aí de casa vai conferir esse espetáculo, essa festa maravilhosa, está tudo muito bonito. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. 25 anos de Vox 90 merece uma comemoração desse porte, né? Nós estamos aqui na expectativa de agradar o público e fizemos, fizemos esse, vamos fazer esse show com muito carinho. Procuramos também fazer esse palco cenográfico justamente para fazer algo diferente. Vai entrar para a história, faz acho que 15 anos que a Vox não faz um evento desse porte. O Marlon sempre disse, fazer um evento desse por fazer, melhor não. Mas já que vamos fazer, vamos fazer pesado, caprichado, organizado, com uma estrutura mega realmente. Então a gente está um pouco preocupado nesse começo, mas eu tenho certeza que no final da noite, depois que a gente está em Chororó saindo do palco, a gente vai se abraçar e chorar e comemorar o sucesso, porque realmente as coisas para a Vox são sempre positivas. Furacão Anitta, ela é sucesso por onde passa e ela é uma galera gigantesca. Anitta, hoje também é dia de festa, a gente sabe que você se apresentou aqui pertinho, né, Paulinha. Como que é estar aqui numa festa da Vox, que é referência a essa rádio aí no estado de São Paulo? Eu quero agradecer o carinho, né, e eu fico muito feliz de ter a Vox como parceira, tocando todas as minhas músicas, me ajudando no meu trabalho. Muito obrigada e que a rádio Vox faça mais e mais sucesso, cada vez mais, e que eu esteja junto por muitos anos ainda com vocês nessa parceria. Muito obrigada. Muito bom, a gente fica muito honrado, muito feliz de poder ter uma história também com a rádio, desde o início da nossa carreira, sempre parceiros, sempre juntos. E a gente sempre brinca, né, Fred? O artista que não tocar na Vox está enrolado. É uma rádio referência, é uma rádio que todo artista tem vontade de tocar e precisa. Então, a gente está muito feliz, com certeza estamos ganhando o presentão de poder ter a oportunidade de estar aqui hoje, nessa festa. O sucesso de João Neto e Frederico vão estar presentes hoje no palco, né? Com certeza, vamos estar relembrando algumas músicas, tocando as músicas mais novas, vamos fazer uma festa, vai ser bacana demais. 25 anos de puro sucesso, de muito sucesso no Brasil inteiro, e para a gente é uma honra, com certeza, estar aqui hoje, pela primeira vez aqui fazendo parte dessa incrível festa aqui com os nossos parceiros do escritório também, Jorge Matheus, Humberto Ronaldo, então estamos muito felizes mesmo aí, vamos passar uma energia boa demais para a turma aí. Quero agradecer a todo o público aí que veio, que vem participar dessa festa aí da Vox, muito obrigado e um beijo a cada um aí, valeu. A gente sabe a importância que é um veículo de comunicação como a Vox, para nós, e enfim, para todo mundo que canta música sertaneja, aqui nessa terra aqui, que respira muito sertanejo, nós que participamos da festa de peão já há sete anos, então essa parceria nossa com a Vox é muito bacana. É muito bom ser bem recebido, né, acho que esse lugar aqui é um pouco da história nossa, e você fala em sucesso, é muito bom você ser bem recebido, primeira coisa, e depois cantar as nossas músicas hoje para a galera. E a nossa música vai começar, vai, 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 vai. Acho que a gente já veio aqui já em quantas edições? Ah, dez anos. Acho que os dez anos o Gui Tiago é sagrado, o Gui Tiago dez anos aqui. Só que essa festa tá mais especial, né? Eu tô aqui curtindo essa vibe toda e o sertanejo tá em peso aqui. Então pro Gui Tiago fazer parte, poder tá aqui nessa festa, nesse dia que é tão marcante, não só pra cidade, mas pra região toda. Por ser um evento de esporte, né? É muito gratificante. Espero que a galera curta a nossa apresentação e o que a gente vai mostrar lá no palco, né? E o que a galera pode esperar então lá no palco? Ah, muita energia positiva, né? Muita comemoração, 25 anos da rádio. Esse ano a gente completa dez anos de carreira e lançando música nova logo, logo. Pay, pay por aí. O pessoal vai curtir muito essa música, música nova. É muito bom saber que a Vox tem esse selo de qualidade que os fãs e que o público sente isso. A prova viva disso hoje é essa galera toda bonita aí, o evento super lotado. E a credibilidade, né? É um sucesso absoluto essa festa. Não tem calor nesse Brasil que dá conta do povo quando quer festar, não é verdade? E é assim que a galera aqui de americano tá fazendo. Tá bonito. Parabéns mais uma vez a toda a galera da Vox aí. Pra gente é muito lisonjante, gratificante, porque como o Pedro Henrique falou, é esse público maravilhoso que tá aí, que liga na rádio, pede as músicas. E fazer parte do quadro musical da Vox pra gente é muito mais do que importante, é extremamente interessante. A festa tá linda, maravilhosa, muito bom. Dá um show. A rádio que abraçou o trabalho de Manhãs Mariana desde o começo da nossa carreira. Então a gente agradece a todos, todos os radialistas, toda a galera, toda a família da Vox, pelo carinho, por acreditar o nosso trabalho. E por mais um ano, Manhãs Mariana tá participando dessa festa tão grande, tão maravilhosa. A festa tá iluminada, né? Tá cheio aí de gente muito bacana, a gente fica muito feliz em poder fazer parte desse time. Tomara que a galera convide a gente sempre pra tá fazendo parte desse evento aí. Todo mundo tá presente aqui, tem a galera, vem Jorge Matheus, vem Naldo Bene, Matheus Caon, tá todo mundo aqui. Então, eu me sinto também feliz por fazer parte dessa galera, desse time de peso aí da Vox e tamo junto pra precisar. O público que tá aí prestigiando, nós e todos os funcionários da Vox, os que já passaram, os que estão lá ainda até hoje, a gente reverencia sempre porque foram sempre gentis e sempre muito acolhedores com o Guilherme Santitago. Oi, rapaz. Primeiro, a gente agradece muito a Vox, a Vox 90, de tantos anos já de parceria, né? A gente fica muito grato com isso, a todo o público, a todos os ouvintes. Tem que esperar cantar as modas e cantar com nós, né? Jogar na rua, quando bebe, ir daí. Vamos mexer esse povo nesse calorão. Você sabe que a nossa parceria com essa rádio maravilhosa faz muito tempo já, né? A gente só tem que agradecer o carinho com o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a galera da Vox sempre nos recebeu de portas abertas. E a gente diz que a porta, a rádio é sempre extensão da nossa casa. A gente agradece o carinho, participar deste evento, comemoração de 25 anos, pra gente é um prazer imenso. Vocês podem sempre estar contando com o João Bosque Vinícius que nós estamos juntos e misturados. Daqui a pouco a gente está subindo no palco com os grandes sucessos. Chora Me Liga, músicas que estão na boca da galera, sorte é ter você. Tem muitas músicas que a gente reuniu aí pra pegar o público de jeito hoje. Eu sempre ficava acompanhando a Vox pelas redes sociais, falava assim, bicho, um dia tem que tocar a gente aí nessa rádio. E hoje eu sempre recebo lá a atualização da Vox tocando, onde nasce sol, tocou se na moral fosse bom. Então tá aqui hoje na festa, é muito massa. É um dos sonhos realizados. Essa rádio que é grande pra caramba, cara, na região aqui, acho que é uma das mais importantes. Então pra gente é muito legal, cara, a gente tá muito feliz. A gente sempre sonhou um dia em fazer parte da programação. E hoje nesse evento lindo a gente viu o palco por foto, a gente tá maravilhado com tudo isso aqui. A galera veio em peso, a gente não veio a hora de subir no palco e cantar. Vamos fazer tudo que o pessoal sabe e conhece da nossa carreira, né? E a música nova, Respira, que eu tenho certeza, a gente tá ansioso pra fazê-la aqui, que tá andando muito bem. Graças a Deus, mas um sucesso que tá despontando. É uma data muito importante pra todos nós que acompanhamos esta emissora aqui em Americana e na região toda. E o Marlon é um grande amigo há muitos anos, da nossa família, assim, é uma pessoa muito querida. A gente tá aqui com o maior prazer, com o maior carinho. Pra nós é uma satisfação imensa poder encerrar esse evento tão importante pra Vox. Como que é essa coisa de parceria aí de vocês, que assim, praticamente vocês cresceram aí junto com a Vox, né? Pois é, a gente conhece a Vox desde o início. O Marlon é um amigo de tantos anos, né? E quando ele nos ligou pra fazer o convite, pra gente participar da festa, a gente atendeu com o maior carinho. E aí a gente pediu pra fazer dessa forma, né? Com a banda, porque é a maneira que a gente gosta de apresentar ao vivo com a nossa banda. E aí ele atendeu, né? O nosso pedido e tá nos dando essa oportunidade de fazer o encerramento da festa. Então pra gente é um motivo de muita alegria estar aqui hoje. 25 anos de Vox 90 e no giro aqui pelo espaço, a gente descobriu o segredo do Marlon, o porto seguro dele, ó. A Mara, a Manuela, a Marcela. Quem manda lá em casa sou eu. Quem manda lá em casa sou eu. É, com três mulheres, a última palavra é dele. Sim, senhoras. O Marlon correndo aqui com o trabalho, aí tem aquela coisa da família, tudo. Como que você vê isso, esse crescimento? Ah, é muito importante, foi tudo muito importante pra gente. O Marlon é uma pessoa muito decidida, muito dinâmica e isso ajudou muito nesses 25 anos da Vox. A gente brinca, né? Que a Vox é o ano mais jovem que o ano mais velho que a Marcela. Então é a filhinha do meio. Acho que as três têm o amor igual e a dedicação é a mesma e a gente cresceu junto e acompanhando essa história que é linda, né? E a gente só tem muito orgulho, sempre teve, né? E você, como que você vê isso tudo? Não, é muito bom porque a gente procura fazer parte de tudo com ele, qualquer decisão. Ele sempre compartilha com a gente, pergunta a nossa opinião. Então a gente tá bem envolvida com o negócio de certa forma, mesmo sendo família e tudo mais. Então é muito legal poder estar aqui comemorando junto com ele, fazendo parte dessa história desde o início. Muito bom mesmo. Agora, Marlon, a gente sabe que é uma festa que vai entrar pra história, né? O objetivo é esse, realmente, fazer o que a cidade e a região merecem. O Brasil, né, que acompanha a gente através dos aplicativos, a internet, merece. Então nós temos gente aqui hoje, Caravana de Santos, Sorocaba, de Piracicaba, de Leme, de Rio Claro. Então, arrepia, arrepia. Isso até emociona, dá força pra gente continuar lutando, continuar acreditando e partir pra cima cada vez mais. É Vox. É demais, e muito obrigado a você, toda a sua equipe e o público em geral. Muito obrigado mesmo. Oi, gente, aqui é a Anitta e eu quero desejar parabéns, feliz aniversário pra Vox. Alô, gente, alô, galera, aqui é o João Neto. Alô, galera, aqui é o Frederico. Parabéns, Vox, pelos 25 anos. Alô, rapaziada, aqui é o Matheus. Aqui é o Calama, parabéns, Vox, pelos seus 25 anos. Olá, pessoal, aqui é o Jorge. Fala, pessoal, aqui é o Matheus. Parabéns, Vox, pelos 25 anos. Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos o Zucchi e o Thiago e estamos aqui pra desejar os parabéns pra Vox novembro. Beleza, galera? Aqui é o Naldo Bene, parabéns, Vox. Olá, galera, aqui é o Falamunhoz. E aqui é o Mariano. Galera, estamos aqui pra parabenizar e agradecer o carinho da Vox FM, hein? Alô, galera, aqui quem fala é o Zanalvaes. Eu estou aqui na Vox, parabéns, Vox. Alô, moçada da Vox, todos os ouvintes. Esse prazerás tá aqui com vocês, parabéns, 25 anos de sucesso, Guilherme Santiago tá aqui. Alô, meu povo, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. A Vox é demais, parabéns pelos 25 anos. Tamo junto e misturado. Valeu. É isso aí, galera, aqui é o Bruninho. E aqui é o Davi. Parabéns, Vox. Alô, galera, nós somos a dupla Ricardo e João Fernando. Parabéns à Vox 90. Oi, amigos, tá aqui o Chitãozinho. Aí, galera, aqui é o Chororó. Parabéns, Vox. Alô, galera, nós somos a dupla Pedro e Henrique. E aí, Fernanda. Parabéns, Vox. É Vox, é Vox, é Vox, é Vox, é Vox, é Vox, é Vox. É isso aí, galera. O jornal Up Society, que reúne os melhores eventos sociais, está disponível nos pontos mais badalados da nossa região. Garanta o seu. Depois do intervalo, Dr. Ray e Celso Russomano, na inauguração da estética Hollywood, aqui em Americana. E também a festa de lançamento da revista Up Magazine Fitness. Já, já. E aí, já. E aí, já.